olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 173 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu faço 6 mas 6 mas 6 lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então para começar vou fazer uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo uma correntinha vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto 23 pontos altos uma correntinha por 12 aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir tá uma correntinha por 12 aqui no terceiro faz três pontos altos nesse mesmo lugar uma correntinha por 12 aqui no terceiro um ponto baixo ok então aqui uma correntinha por 12 aqui no terceiro um ponto baixo segunda carreira 3 correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha popular um ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo vou fazer fazer um ponto ver um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha aqui eu vou repetir por um ponto alto um seguinte um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto bem uma correntinha aqui no ponto baixo para terminar faço dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar agora é só repetir a primeira carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo vou fazer meu grupinho de três pontos altos aqui dois três pontos altos uma correntinha aqui dentro do ponto ver um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo faço um ponto baixo um ok uma correntinha aqui dentro do ponto ver um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo meu grupinho de três pontos altos para terminar eu faço uma correntinha aqui no último ponto um ponto baixo então é só você seguir fazendo essa carreira e as demais tá bom então é isso se você gostou já deixa um joinha até a próxima obrigada beijos tchau